E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como jogar Eurotruck Simulator 2 no celular, beleza? Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Eurotruck Simulator, beleza pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar então passo a passo como que você faz pra você jogar Eurotruck Simulator 2 no celular mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar passo a passo vou explicar pra vocês e vou falar algumas coisas extras pra você, vou dar algumas dicas pra vocês, beleza? Então fica até o final desse vídeo pra você não se perder e não ficar com dúvida, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, a gente vai precisar de dois ou três aplicativos, beleza? O primeiro aplicativo tá aqui, é esse aqui ó, da Steam, opa, esse aqui da Steam aqui ó, beleza? Show de bola, vamos precisar do aplicativo da Steam, vamos precisar do aplicativo, obviamente do GeForce No aqui ó, esse aplicativo aqui, e talvez a gente precise desse VPN aqui ó, beleza? Talvez, por que que talvez? Porque pra mim não tá pedindo, tá pessoal? Não tá pedindo esse aplicativo aqui, esse VPN Lat, tá? Esse tutorial aqui tá super atualizado, 2022, beleza pessoal? Então, atualizadíssimo, beleza pessoal? Então, pra mim só tá pedindo o Steam e o GeForce No Mais nada, esse aqui não tá, não tô precisando aqui, tá? Não tô usando aqui ó, você tá vendo aqui que eu não tô usando, beleza? Show de bola! Eita, deixa eu sair aqui agora, eita pronto! Bom, vamos lá! A Steam, você se cadastra na Steam, você vem aqui no Google aqui ó, digita aqui no Google aqui Steam ó Steam aqui ó, e você entra aqui na Steam aqui, pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, por qualquer lugar, beleza? Tem um vídeo aqui no canal explicando como se cadastrar na Steam ali, como baixar o Aerotruck ali, beleza? Você se cadastra aqui na Steam aqui, e se cadastra aqui na Steam aqui, cria sua conta aqui na Steam aqui, e baixa o Aerotruck aqui ó Vamos digitar aqui, Aerotruck aqui ó, Euro, Aerotruck Simulator, nesse exato momento o Aerotruck está por apenas R$12,49 Está basicamente de graça aqui ó, beleza? Aqui ó, se cadastra aqui, baixa o Aerotruck, você tem que estar com o Aerotruck comprado, tá pessoal? Show de bola! Segundo passo, você baixa aqui o aplicativo da Steam pra você ter no seu, aqui no Play Store né, você vem aqui na Play Store, deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá, vamos aqui na Play Store, aqui você baixa o aplicativo da Steam aqui, só digita aqui Steam Aqui ó, tá aqui já Steam, e você, eu não vou baixar porque eu já tenho ele né, depois você digita aqui GeForceNow ali ó, já tá escrito ali ó, GeForceNow Daí você baixa esse aplicativo aqui da GeForceNow também, se precisar, tá? Se precisar você baixa um VPN grátis ali ó, você bota aqui VPN, ó, VPN, opa, tá lá pra cima VPN grátis, você digita VPN grátis e você baixa aqui ó, VPN.late se precisar, tá? Beleza Tranquilo, dito isso, a gente vai voltar aqui pros nossos dois aplicativos que a gente precisa Bom, vamos lá, o que que você tem que fazer, tá? Esse aqui pessoal, pra mim não tá pedindo Se caso pedir pra vocês, você vem aqui e se conecta aqui ó, você vem aqui ó, vai lá embaixo, você pode escolher Canadá ou Estados Unidos Aqui, você vem aqui e escolhe aqui Estados Unidos, aqui pra mim não tá pedindo, tá pessoal? Se caso pedir pra você Deixa eu ter uma propaganda aqui, deixa eu fechar só um pouquinho Opa, eu botei Inglaterra, foi mal, foi mal, foi mal, vamos lá, Estados Unidos, eita, nós eu tô, tô, tô Aqui ó, pronto, Estados Unidos, você bota aqui Estados Unidos, eu acabei botando Inglaterra ali Pronto, ele tem propaganda, tá pessoal, por causa, é gratuito, tá? Bota Estados Unidos Bota Miami, Chicago, tanto faz aqui ó, bota Miami aqui Show de bola, vamos esperar um pouquinho, mais propaganda Pronto, fecha, e aqui a gente já tá conectado aqui ó, pronto, já estamos conectado, beleza? Mas é só se caso precisar, beleza? Eu vou desconectar aqui ó, vou sair fora, desconectado, pronto, já tô desconectado Pronto, se caso precisar, tá? Mas pra mim só tá pedindo só os dois mesmo, só o Steam e só o GeForce Não, ó, aqui eu vou entrar na minha Steam aqui ó, beleza? Show de bola aqui a minha Steam do The Place Caso você quiser me adicionar como amigo, minha Steam aqui é do The Play Eu só tenho um jogo, tá? É só o Aerotruck mesmo, eu jogo no Playstation 4, tá? Em breve vou estar comprando um computador novo pra jogar o Aerotruck no meu PC, porque o meu PC é muito fraco, tá? Show de bola, beleza? Vamos sair aqui da Steam Vamos agora pro que interessa, GeForce No, vamos lá Aqui é que tá, aqui é que é, aqui é que tá o principal, é a principal fonte onde você vai realmente jogar o Aerotruck Simulator 2, beleza? Aqui a gente tem as configurações nessa engrenagem aqui, vocês podem ver que não tem muita configuração Eu estou na GeForce gratuita aqui ó, GeForce No gratuita, tá vendo aqui ó? Testar rede, layout, ó, não tem muita coisa, tá? Isso aqui tá tudo super atualizado, tá? Ó, tá tudo atualizado, não tem muita coisa, antigamente tinha mais coisas pra gente mexer aqui Tinha outras coisas, outras configurações aqui, mas agora tá, não tem mais, beleza? O que que você vai fazer? Você tem que conectar o seu GeForce No com a Steam Isso ninguém fala pra você, eu não vi isso em nenhum tutorial, beleza? Você tem que conectar o seu aplicativo do GeForce No lá na sua Steam Presta bem atenção no que eu tô falando pra você, beleza? Tá vendo o que tá dizendo ali ó? O meu já tá conectado, tá pessoal? O meu já tá conectado Ó, tá vendo o que tá dizendo ali ó? Conecte as contas da sua loja aqui ó Você tem que vir aqui e conectar aqui ó, tá vendo? Você pode conectar com uma conta Ubisoft, AppGames ou Steam aqui ó, vamos lá na Steam aqui ó Vamos conectar aqui ó, a minha já tá conectada, só vou demonstrar pra vocês ó Ele vai carregar aqui e aqui você vai conectar a sua conta da Steam na GeForce No, beleza pessoal? Ele vai pedir pra você confirmar seu e-mail, confirmar seu usuário, confirmar a senha aqui ó, tá vendo aqui ó? Bom, vamos lá, aqui a gente tem que digitar um código que eles vão mandar pra nós no nosso e-mail, tá? A gente tem que digitar aqui, deixa eu digitar meu código aqui Aqui a gente pode colocar um apelido aqui embaixo, aqui eu vou botar aqui mobile, aqui ó Mobile, aqui você digita um apelido aqui que você quer colocar aqui embaixo, pronto, show de bola, vamos lá Steam Guard, acesso, prosseguir, vamos lá, prosseguir Steam, beleza? Beleza? Permitir que esta página abra GeForce No, ok E pronto, a gente está Pessoal, aqui as configurações da conta da Steam tem que ser público, beleza pessoal? Aqui ó, configurações da comunidade de Steam devem ser público Vamos lá, vamos lá, a gente colocou tudo público lá na Steam, vamos lá Vamos agora, o GeForce No somente sincronizar jogos compatíveis Aí ó, show de bola, sincronizou Edu The Play está conectado com a Steam e com a GeForce No, beleza? Vamos lá Show de bola, resincronizar Agora está tudo certo aqui, né? Show de bola Pronto, a gente pode sair daqui agora, acho que sim, né? Pronto Estamos conectado, a nossa Steam, ela está conectada com a GeForce, beleza? Pessoal, vocês entenderam aí? Show de bola? Tem que estar tudo público lá, o teu perfil lá na Steam Isso aí ninguém explica, pessoal, eu estou explicando aqui passo a passo Show de bola, a minha já está conectada, pessoal, presta bem atenção Se não, não vai dar certo pra você, você tem que conectar o aplicativo da GeForce No lá na sua Steam, beleza? Aqui ó, show de bola aqui ó Vai pedir pra você confirmar seu e-mail Vai pedir pra você digitar um apelido lá embaixo Lá embaixo vai pedir pra você digitar um apelido Eu botei lá, mobile só e pronto Vai pedir um código Você vai ter que confirmar o seu e-mail, tá? Vão te mandar um código no teu e-mail Você vai lá, coloca o código Tranquilo, beleza? Não tem muito mistério não, é só você conectar aqui, beleza? Eu vou sair aqui porque o meu já está conectado, tá? Eu já adiantei muita coisa aqui, senão o tutorial vai ficar de uma hora Então, pra gente ir mais rápido Eu já configurei aqui, já conectei, beleza? Mas se você não conectar o teu aplicativo da GeForce No, na Steam não vai funcionar, beleza? Show de bola? Show de bola é tudo muito simples, muito fácil, não tem mistério Basicamente, você vai precisar de apenas dois aplicativos Steam, aqui show de bola, deixa eu sair E GeForce No, só esses dois aplicativos aqui O VPN lá só se caso pedir Pra mim não está pedindo, então descarta Se pedir pra você, você baixa ele E vai lá, faz o que eu fiz ali Bota ali, Estados Unidos, Miami, Chicago Tanto faz ali, conecta ali e está tranquilo, beleza? Vamos lá, agora sim O que você vai fazer aqui? Você vai procurar aqui Eurotruck Se caso ele não estiver aqui, não tem problema, tá? Você vai aqui e digita O meu já está aparecendo ali, tá? Pra mim já está aparecendo ali, porque eu já tenho ele Então você vem aqui na lupinha E você digita aqui Eurotruck Simulator 2 Você vai digitar aqui Eurotruck Simulator 2 E vai procurar, beleza? Aqui ó, vai procurar aqui, beleza? Se caso ele não estiver aparecendo pra você aqui, beleza? Pra mim já está aparecendo aqui Show de bola? Vamos clicar no Eurotruck Simulator 2 E ele já vai virar o celular aqui E a gente já vai começar a jogar Eurotruck Simulator 2 O que que acontece, pessoal? Vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês Eu estou na conta gratuita Estou no modo gratuito Aqui no plano gratuito da GeForce No, beleza? Tem fila Você tem que entrar e ficar esperando na fila Tá vendo aqui, ó? Procurando a próxima tunação disponível Jogadores na sua frente Os melhores horários pra você não enfrentar a fila São de manhã Durante a semana Na parte da manhã Se você vai jogar no final de semana É muita, muita, muita fila no final de semana Beleza, pessoal? Às vezes tem 500 pessoas na sua frente No final de semana é bem difícil Aí você tem que enfrentar muita fila Beleza? Outra coisa Você tem, acho que Se eu não me engano Aproximadamente 30 minutos Pra jogar Na versão gratuita, tá? No plano gratuito Que eu acho que você tem 30 minutos aí Pra jogar Aí você Você sai, né? Você é derrubado E você tem que entrar de novo Você tem que voltar pra fila Pra poder entrar de novo Beleza? Dito isso Agora a gente vamos aguardar Faltam 25 jogadores Tem 25 jogadores na minha frente Beleza? Vamos aguardar Bom, pessoal Aqui o áudio acabou cortando Mas eu tô gravando de novo Aqui pra vocês, tá? Bom, Edu Vale a pena jogar no celular? Jogar a eletrônica no celular? Então, pessoal Vocês viram ali Que você tem que fazer fila Pra entrar no aplicativo Final de semana é lotado, tá? Os melhores horários são de manhã, tá? Durante a manhã Vocês viram aqui Que a gente conseguiu entrar no jogo Aqui, ó Conseguimos entrar no jogo E, sei lá É gratuito, né, pessoal? É de graça, né? Então, assim A versão gratuita Ela é um pouco meia Vamos dizer assim Tem alguns pontos negativos, né? Que você consegue Você tem que fazer fila Pra entrar pra jogar Você só tem, acho que 30 minutos Se eu não me engano Pra você jogar E você é desconectado Então, o que valeria a pena Seria talvez Um plano pago Que eu acho que é Em torno de 50 reais por mês Aproximadamente, tá? Eu não sei Eu não sei certo, tá? Mas eu acho que Eu não recomendo muito Você tá fazendo plano, tá? Porque Esse dinheiro que você vai gastar Pra fazer plano Você tenta juntar esse dinheiro Pra quem sabe No futuro aí Tá comprando um PC E montando um PC aí Pra você jogar Outro aqui no PC Então eu talvez Acho que talvez Não Eu acho que talvez Não faça sentido Talvez não Não vale a pena Talvez, né? Não sei, né? Fica a critério de cada um, tá? Fica a critério de cada um Eu acho que pra mim Não valeria a pena Porque esse dinheiro Que eu vou gastar todo mês Pra eu pagar um plano Pago Na GeForce Noi Prioritário ali, né? Eu vou tá Guardando esse dinheiro Pra comprar um PC aí Pra tá montando um PC gamer aí Pra poder jogar Outro aqui Com tranquilidade Num PC, beleza? Aqui vocês percebem Que a gente Que eu consegui entrar no jogo Aqui, ó Eu consegui entrar no jogo Aí, ó No menu Show de bola Consegui entrar, né? Infelizmente o áudio Cortou o áudio aqui no aplicativo Entrou o áudio do jogo Entrou o áudio do Outro Truck E cortou o meu, tá? Mas é isso aí, ó Não tem mistério Você segue o passo a passo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Já deixa seu like Já se inscreve aqui Que eu vou dar mais dicas pra vocês Você consegue jogar com mods também Vou deixar aparecendo aí pra vocês Mods também A gente consegue jogar com os mods Tranquilo Com ônibus Com caminhões Com caminhões mod E tudo mais E mapas mod E tudo A gente consegue jogar com mods Bem tranquilo, beleza? Deixa nos comentários aqui Se vocês conseguiram Se vocês não conseguiram Que eu quero saber de vocês, tá? Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar responder Ou alguém Que souber Pode responder também Aqui a sua dúvida Beleza? Eu acho que é isso aqui, ó Vocês perceberam aqui Que eu entrei Dentro do caminhão aqui Já podia estar jogando Você pode botar o teclado ali Claro que você tem que configurar O seu... Você tem que configurar Você muda pra teclado Muda pra controle Né? Então Olha aqui, ó Mudei pro teclado aqui Mudei pro controle Claro que você tem que estar Configurando sua sensibilidade E tudo mais Você tem que configurar Aí a sua sensibilidade O seu controle aí na tela Beleza? Eu espero de coração Que eu tenha te ajudado Se você gostou Deixa seu gostei Se eu te ajudei Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário aqui Que ele é muito importante E obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu, pessoal Tamo junto